Onde chega um pregador, chega uma verdadeira dinamite de Deus que arrebenta o poder do inferno. Onde chega um pregador, chega um pacto de Deus. Não importa a inteligência desse pregador, não importa a cultura ou incultura desse pregador, importa a fé e a sinceridade deste pregador. O pregador é uma coisa que desafia o inferno. O diabo tem mais medo dos pregadores do que de todo o dinheiro que existe nos bancos deste mundo. O diabo tem mais medo dos pregadores que são fiéis à Bíblia Sagrada do que de todas as armas, inclusive atômicas, que existem no mundo. Sabe por quê? As armas atômicas têm o poder de destruir e destruir os milhões. Mas um pregador constrói uma vida. Um pregador é o homem que deixa com que uma alma perdida encontre a salvação. Nesta noite, eu queria apertar a mão de cada pessoa que está aqui, que não é crente ainda, não é evangélica, hoje está desviada e dizer parabéns a uma pregação do evangelho nesta noite. O mais precioso no culto não são os hinos, e louvado seja Deus pelos hinos. Se nós tirarmos os hinos dos cultos, nós vamos perder a beleza do culto, a harmonia do culto. Agora tem uma coisa, quando nós cantamos, nós cantamos para Deus. Agora quando nós pregamos, nós estamos abençoando o povo. Então é preciso que a mensagem do Calvário, a mensagem da Bíblia, realmente saia ao encontro do pecador. Eu gostaria que você soubesse nesta noite, enquanto eu estou lhe pregando esta mensagem. Eu estou tão convicto de que Deus está falando com você. Faz cinco anos que você está desviado. Você agora está bebendo cachaça, e você está fumando, e você está um passo da droga. O Espírito Deus vai libertar você esta noite. Você vai saber que Deus tem poder, porque quando um pregador acredita em Jesus, ele pode declarar vitória. Eu uso o poder que a Bíblia me confere. Eu recebo agora a autoridade soberana que existe no nome de Jesus, na palavra de Deus e no sangue de Jesus. E com muito temor e audácia, eu declaro que estão amarrados os demônios que oprimiram você até agora. E você vai se libertar. O glória ao Senhor Jesus, ajoelha-te aí agora. Satanás! Esta vida não pertence mais a ti. A poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, fica liberto agora. Fica liberto agora. Fica liberto agora. Sai, demônio da bebida. Sai, demônio da imoralidade. Sai, demônio da concursência. Entra, Espírito de Deus. Entra, Espírito de Luz. Entra, Espírito de Vida. Entra, Espírito de Verdade. Pai querido, recebe esta vida agora. Sai, demônio! Sai, demônio! Sai, demônio! Sai, demônio! O que é o senhor? Eu não quero ninguém me levantar, mas os desgrados podem vir. Os desgrados podem vir. Desgrados, oprimidos, miseráveis. Venham! Venham! Venham agora! Desgrados estão autorizados a vir agora. Sai, demônio da liberação. O amor É um pregador É um pregador Círculo de oração Círculo de oração da igreja do Belém Ora pelos pregadores São eles que estão revolucionando a terra Como? 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 Pela igreja, pela bíblia e pela cruz Aleluia Desviados, eu estou esperando o desastre Irmãos, chamo os deseados da noite Satanás Cade os seus pregadores A sua clientela E Jesus recebe salvar almas Mande os deseados pra cá, por favor Mande, está ouvindo? Aqui, por favor Pois está a história dos que vêm do Senhor Tudo bem, tudo bem Amém, tudo bem Pastor Geraldo, o senhor está aqui pra fazer algo de Deus Pastor Geraldo, não é nenhum astro Não há nenhuma fervente Não há ninguém especial aqui Há uma igreja viva Isso Tu estás ora na igreja? Não estás bem O senhor te lhe é como pregador do evangelho Sai da linha de lá E vem pra linha de cá Sai da defensiva E vem pra ofensiva Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pai querido Pai querido Apodermos sangue precioso de Jesus Cristo Aleluia Quem está fazendo uma revolução no mundo? Os pregadores Irmão Devem para lá Que nós vamos orar por ele Quem vem para o culto Tem que saber que vem pra uma revolução Tem que saber que vem pra uma batalha Aleluia Seria lindo Se antes que terminasse o culto Alguém pudesse passar um pano com a água aqui Eu creio que há muitos voluntários da casa de Deus Passam o pano com a água Pra que nenhuma pessoa fique impressionada Irmãos queridos Fiquem tranquilos Está tudo sob controle Glorifica a Deus 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 Glória a Jesus Aleluia Onde é que estão os desviados? Onde é que estão os desviados? Onde é que estão os desviados? Irmãos Você já sabe que é o cenário saudiziado Tira esse homem da boca do inferno agora Pai querido Visita aquele que eu servo agora Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Dá-lhe a tua visitação Todas as coisas Obedecem ao teu mandar Tudo obedece a tua ordem Amém O Espírito de Deus está se movendo em todos os lugares desta noite Se ainda existe algum demônio por aí Esprimindo aí Atando alguém Ouça demônio Para de operar agora Em nome de Jesus Sai daqui agora Meu filho Nós não oramos por ti Vem cá filho Ajoelha aqui Eu quero convidar os pastores Para orar por este moço Para ser o pregador do Evangelho Pastor aumenta Deus Vira a sorte Transforma a sorte Põe as pessoas Que estão deprimidas No alto da tua bênção E transforma-as Em pregadores do Evangelho Filho te ajudei por favor A poder Senhor lembra-te de mim Quando entras no teu reino Tem que desviar Ele precisa vir Não pode resistir ao chamamento de Deus Venha, venha, venha Enquanto eles olham Nós cantamos Quem está com o microfone Pelo sangue Pelo sangue Vamos desviar o sim Pelo sangue 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 Pai paz com Deus Está cheio do Espírito Santo É batizado com o Espírito Santo Fala em línguas Fala em línguas agora Se é batizado com o Espírito Santo É hora de acertar as vidas É hora de acertar as vidas Pai querido Pai querido Esta é uma noite Série e tremenda Para muitas vidas Ajuda esta alma aqui agora Se nós vamos para o culto e não acontece nada O que é isso É uma sessão da academia Se nós vamos para o culto e tudo o silêncio O que é isso É um velório O que é isso O verdadeiro culto tem que ser uma revolução Deus marcou esta noite De sexta-feira Do jubileu Para impedir que as pessoas vão para o inferno Pai Confirma a tua presença nesta noite Mandando o derramamento do Espírito Sobre toda a tua igreja agora Eu não sei se Eu não sei se Assim diz o Senhor Nosso Deus e Teu Deus Eu sou o Pai do Filho Pródigo Entrarei aquele que está longe para bem perto de mim, para minha presença Assim diz o Senhor Deus abençoe Deus abençoe Dobrado Esses irmãos que estão fazendo esse bonito trabalho Deus abençoe Dobrado A igreja diz amém Amém Deus tomou providências para você não ir para o inferno Você não pode perder essa oportunidade Primeira providência Primeira providência A igreja Segunda providência A Bíblia Terceira providência A cruz Quarta providência Os pregadores Fieis Põe essa palavrinha em frente Profissionais não interessa Pregador que anda pelo mundo para ganhar dinheiro E construir fazendas Esquece isto Pregadores fiéis Pregadores da cruz E não Etc Em quinto lugar Esta irmã que está cheia do Espírito Santo Toque nela por um minutinho Por favor irmã Quem está lá dela Toque nela e fala aqui Irmã Fique de pé por um minutinho A senhora que está cheia do Espírito Por favor Põe a mão no seu estômago Por favor Põe a mão no seu estômago Alguém põe a mão no estômago Serva de Deus Recebe a tua cura agora Em nome de Jesus Cristo Poderoso de Israel Em nome de Jesus Cristo Poderoso de Israel Em nome de Jesus Cristo A cabeça da igreja Recebe tua cura do estômago E da vesícula Para a glória E para a honra Do nome soberano E eterno De Jesus Aquele que é o mesmo Senhor de eternamente Aleluia 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 Atenção Há muitas pessoas que estão Talvez eles estejam perplexas Não é uma palavra médica Não é uma palavra científica É um testemunho pessoal apenas O testemunho médico É outra coisa E nós temos bastante Bom senso Para separar O que é o laudo médico E o que é o testemunho pessoal Então eu vou dar apenas Um testemunho pessoal Não é um laudo médico Não é um médico que falou É apenas um testemunho pessoal Este irmão Que Os irmãos viram aqui Espelindo bastante sangue Primeiro Ele é daqui da igreja É conhecido E se eu não estou enganado Eu vi alguém Parece que foi a voz do pastor Dizendo que é uma pessoa Que já vinha enfermo Ele está confessando O seguinte Por favor Fique de pé amado Para saber Não o senhor Que veio trazer Para quem foi que ele confessou Ele confessou Irmãos Eu estava sofrendo de cárcere E eu entendo Eu sinto Que vomitei esta doença E me sinto curado Aleluia 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 Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorilhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. São parte da aviação. Eu posso pedir um favor aos irmãos, aperte a mão de uma pessoa que está ao seu lado e diga, Deus está entre nós. Declare o poder! Diz o Senhor para ti, eu sou o teu ajudador e tu não tens que temer o que o homem te possa fazer. Confia em mim, somente em mim, porque virá libertação. Assim diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos seguir o exemplo do pastor Leão Sil. Por favor, obreiros, confraternizem-se aqui. Dê obreiros para serem curados aqui agora. Dê obreiros para serem curados aqui agora. Em um abraço, Jesus pode te curar. Em um abraço, Jesus pode te curar. Em um abraço, o Senhor pode te curar. Aleluia! Vem cá, querido irmão, por favor. Em um abraço, Jesus pode te curar. Uma banda, essa irmã aqui do Sítio de oração em Belém, que tem um filho que sofre de pedra e reumática, Dê glória a Deus, agora que Jesus está curando o seu filho Seu filho tem febre reumática Jesus está curando o seu filho agora 9 e 10 de sexta-feira Jesus está curando o seu filho, irmã Glorifica a Deus Quer se entregar para Jesus? Já está no inferno? Bombeira, está trabalhando aí Deus tomou providências para nós não irmos para o inferno Irmão querido, o senhor é desta igreja? É diácono? Vem cá, querido Dê a notícia boa de Deus para ti Te ajude aqui, por favor Minha é a prata e meu é o ouro, diz o senhor Eu vou suprir as tuas necessidades Assim, diz o senhor Bendito seja o eterno e maravilhoso nome do senhor Jesus Nasceu assim, por que vai mudar? Por que vamos substituir a beleza desta igreja por um ritualismo acadêmico? Fala com isso Fala com isso A igreja não está precisando de discursos bonitos Ela está precisando de demonstração do poder de Deus Para o povo escapar do inferno Para o povo escapar do inferno Aleluia! Aleluia! A igreja não está precisando de discursos bonitos Senhor Lembra-te de mim quando entrar no teu reino Eu quero escapar do inferno Deus, por causa desta oração Por causa de orações como esta Deus tomou seis providências para o homem Falta agora aqui Se Deus quiser Se Ele quiser, nos segura aqui até de manhã Eu tenho que tirar o privilégio de andar Para algumas cidades deste mundo Que é escapar do inferno É isso mesmo Escapar do inferno está desviado ou nunca veio a Cristo? Nunca veio a Cristo Já veio E deixou Está arrependido É uma vergonha o homem deixar Jesus Não é verdade? Olha para mim É uma vergonha o homem deixar Jesus Não é? Isso não é coisa decente Não é verdade? Está arrependido ter deixado Jesus? Está Olha para mim, por favor Olha para mim, por favor, jovem Você quer voltar mesmo para Jesus? Quer mesmo? Quer mesmo? Por ora você está aí Estou esperando só um minutinho Para você começar a chorar Quando estávamos na igreja Pastor Leão, se eu for o favor Vai está arrependido ter que dizer Que mais você está aí Eu vou fazer um dia Eu vou fazer um dia Quando está a chorar No dia Eu vou fazer um dia Eu vou fazer um dia Eu vou fazer um dia O que é isso? 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 E o cão? azar, eu wrong? Não mantenho com assim, ganhando? É Sos ar tiveram nãolvora ただirmente eu não consigo 써 minha vida o seu cachorro, ele é isto mesmo, e ele não pede perdão, ele pode se lampe, pode balançar a cauda, mas ele não pede perdão, você pode ter um coelhinho de estimação, e um dia ele, é azul, ele morre, que saiba que possa pedir perdão, nenhum, nenhum, a sexta providência que Deus tomou para o homem não ir para o inferno, foi a capacidade dele de se arrepender e pedir perdão, o homem é a única criatura, única, 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 já se arrependeu? Lúcifer? Não, os anjos não ficaram se arrependeram? Não, a única criatura no universo que tem capacidade de se arrepender e pedir perdão é o homem, é com isto que você escapa do inferno, se arrependa nesta noite. Arrependa-se nesta noite! Gato não se arrepende, osso não se arrepende, elefante não se arrepende, pode tirar um golfinho, ele não se arrepende, ele pode pular numa corda, ele pode entrar por um aro, mas ele não se arrepende, e muito menos pede perdão, por isso esse animais é um bom céu, não se arrepende, ele pede perdão, também não crê em pecar. Eu não sei se alguém aqui esta noite, que ainda está fora dos caminhos do Senhor, tem seis providências que Deus tomou para você escapar do inferno. Todos os irmãos e irmãs que estão neste santuário, por favor, olhem para mim agora, por favor, todos em cima e embaixo de lá. Em nome de Jesus eu lhe peço um pequenino favor, dê uma olhadinha se do seu lado direito ou do seu lado esquerdo existe uma pessoa que ainda não está indo para o céu. Quando você descobrir que há, espere uma outra pergunta que eu vou fazer, veja por favor, se a pessoa está do seu lado, ou direito ou esquerdo, ou se for o caso em pé, atrás, veja se é um desviado, uma pessoa que nunca veio para Jesus, por favor, todo mundo veja, veja o lado, lá no fim, lá em cima, aqueles que parecem até do outro lado da rua, não, do outro lado da parede, veja, todos já viram? Se todos viram, digam sim. Agora muito cuidado, porque eu preciso ver isto muito bem. Quem descobriu ao seu lado alguma pessoa que está desviada, ou que é inconversa, que nunca viu a Cristo, o crente que descobriu, que identificou, levante sua mão assim, por favor, o crente que tem uma pessoa, o crente que tem uma pessoa inconversa, ou desviada ao seu lado, fique como assim levantada, a mão do crente, tem? Ali tem mãos, fique como levantada no minutinho, obrigado, tem, tem muita gente. Deus, irmãos queridos, pode baixar as mãos, por favor. Pai querido, eu te suplico, em nome de Jesus Cristo, eu falei a tua palavra, terminou a minha tarefa, agora a obra que vem, só tu podes fazer, ajuda estas pessoas, ajuda estas pessoas, salvando-as, salvando-as, em nome de Jesus. Meus irmãos, se preparem para trazer estas pessoas aqui agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto